Bomba do Nicola, interesse do Atlético em Benítez do América, é isso mesmo, quer saber sobre isso? Assista o vídeo até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo você será notificado aí no seu celular. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Aquabit, o maior complexo aquático de Minas Gerais, fica próximo da cidade do Galo, na Grande BH, e você vai fazer o plano Diamante Prêmio, a cota Diamante Prêmio, você vai ter 50 anos de cota para você e sua família, os chalés que em breve estarão prontos, você vai poder curtir, vai poder todo dia aproveitar os toboáguas, a praia, tem praia, a praia dos mineiros, Aquabit, 31994068018, faça agora o seu plano aí, né, a sua cota Diamante Prêmio, não perde tempo não, porque vai acabar. Bom, vamos lá então pessoal, bora trazer essa informação, o Nicola soltou um vídeo, e nós vamos ouvir a informação dele com relação a Benítez, Benítez, o Atlético tem interesse em Benítez? Vamos ouvir a informação do Jorge Nicola, vamos lá. Vou falar sobre uma informação importante e polêmica, Martim Benítez, meio argentino do América, tem defensores, no plural, dentro do Atlético, não é hegemônico, ele não é unanimidade, há quem entenda que o Benítez acrescentaria pouco, mas posso contar para vocês, que o nome do argentino que pertence ao América já foi debatido internamente dentro do Atlético, e aí tem alguns pontos importantes, aqueles que o defendem, entendem que o Benítez tem uma característica única, que ninguém no elenco do Atlético tem, então se você traz o Benítez para a próxima temporada, você ganha um jogador com extremo recurso, qualidade, e que é capaz de colocar os atacantes em condição de marcar, algo que faltou ao Atlético desde a saída do Nátio. As pessoas que gostam do Benítez dentro do Galo também lembram do desempenho dele contra o Atlético, acho que eu nem tinha essa recordação, mas as pessoas contam que desde a época em que jogava no Vasco, passando pelo América, o Benítez quase sempre vai bem e faz seus gols nos confrontos diante do Atlético. Só para arrematar, Benítez, 29 anos de idade, temporada de 39 jogos, 9 gols e 11 assistências, que ele não fica no América para a próxima temporada, é mais ou menos líquido e certo, o Coelho na segunda divisão não vai ter capacidade financeira de mantê-lo, mas o América tem afirmado que só vai topar negociar o Benítez em definitivo, o empréstimo está descartado. Está aí então a informação do Nicola, e aí vamos trazer aqui primeiro o nosso querido Vadsson Fernandes, postou a notícia no seu Twitter, informação aí do Nicola, está aí o Benítez, que contra o Galo jogou muito, principalmente no jogo do primeiro turno, ele entrou ali no segundo tempo, o América empatou, poderia ter vencido, mudou aquele jogo, um jogador realmente diferente. Aí o Vadsson postou alguns números dele, está aqui em 2023, no América, 39 jogos, 9 gols e 11 assistências. Muito bons, os números são muito bons realmente, em 2022, 15 jogos, 1 gol e 3 assistências. Não foi tão bem no ano passado, mas esse ano ele vem jogando muito no América. Agora, olha que curioso, primeiro que ele tem 29 anos, 1 milhão e 400 mil euros é o seu valor de mercado, tem contrato até dezembro de 2025 com o América, então tem um contrato longo. Só que a grande questão é essa aqui, se você pegar, por exemplo, os jogos, principalmente aqui do Brasileirão, de 34 jogos possíveis, ele jogou 18, tem 3 gols e 4 assistências. Aí tem aqui alguns outros números, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, que ele foi bem, e também a Sul-Americana. Mas por que eu estou pegando o Brasileiro? Porque de 34 rodadas, ele esteve aí quase um pouco mais da metade que ele esteve apto, que ele esteve em campo. Pode ser que um jogo ou outro ele não tenha sido utilizado por opção do treinador, mas a gente sabe que normalmente é por conta de lesões, ele sofre muito com lesões. Então, assim, esse é o meu grande medo com relação ao Benítez. Eu acho que o Benítez é um jogador muito interessante, é um meia que o Atlético não tem praticamente, aquele cara que parte para cima, que chama a responsabilidade, que vai para cima da zaga, que deixa os jogadores em ótimas condições de finalizar, que faz os seus gols, tem uma boa bola parada e tudo. Enfim, é um meia clássico, ele é muito bom jogador. Agora, eu entendo nessa informação do Nicola, que está meio dividido ali na diretoria do Atlético, sobre contratar ou não, sobre investir ou não no Benítez. Primeiro o estrangeiro, mais o estrangeiro no Atlético. Segundo, essa questão de lesões. Ele em clubes grandes, ele não se firmou, o São Paulo, o Vasco. No América é muito mais tranquilo, não tem pressão nenhuma, não tem torcida. Então, a pressão é muito menor. E ele, essa temporada, ele foi muito bem. Eu também fico muito dividido, porque tem essa questão, por um lado, era um jogador que você poderia ter no elenco, um jogador diferente, com uma qualidade diferente dos demais. Eu até prefiro, obviamente, que o Scarpa viesse ao Atlético, né? Preferia. Vamos ver, ainda é possível, tá? Ontem, inclusive, no debate galo, o Vitor Martins trouxe essa notícia. Eu já recebi umas informações aí, que realmente é ainda possível. O Scarpa via, eu prefiro, né? O jogador que tem mais regularidade e tudo. Ano passado foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas o Benítez, por um lado, seria muito interessante, essa questão técnica dele. Um jogador diferente no elenco. Mas, por outro lado, provavelmente vai continuar sofrendo com lesões, deixando o Atlético em jogos importantes, deixando na mão. Então, esse é o problema, né? E você pagar um salário para um jogador que nem sempre estará apto, que se lesiona muito, e que hoje também, não sei se ele seria titular absoluto no Atlético, né? Ele não é um jogador de muita intensidade. Mas, enfim, tá aí a informação do Nicola. E eu achei curioso, achei interessante, porque eu não esperava o Atlético interessado no Benítez. Mas tem interesse, e pode ser que aconteça. Se tem uma ala interessada e outra não, reuniões, conversas, e quem sabe aí, entre em um acordo, né? Em um consenso para tentar a contratação do Benítez. Eu quero saber a sua opinião. Vou formar a minha com a sua opinião. Comenta aí, deixe nos comentários se você acha uma boa ou não para o Atlético a contratação do Benítez. 29 anos, jogador meia do América. O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários. Se fosse brasileiro, eu estava até mais... Mas tem a questão do estrangeiro também, né? Isso também é complicado. Apesar que subiram para 7, né? Já deram uma melhorada. Mas isso complica um pouco. Mas, enfim, comenta aí, deixe nos comentários. Deixe o like no vídeo, curte o vídeo. Se você gostou aí, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Clique na tela, porque tem mais informações do Galo para você. Tem mais notícias. É só você clicar e assistir. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto.